Aí meu irmão, tô morando andando, tô comendo nada assado Fui lá em Nesquita na barrada do Miranda Comprar testão de mortão de um pão e o cara não me vender Aí meu irmão, tá vendo aí? Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar Simbora gente! Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar A metade do dinheiro que ganho é somente pra pagar aluguel Já estou ficando louco e qualquer dia desse vou parar no final E o restante do meu salário, eu não sei por que razão Vai tudo de volta pra mão do pacotão, apertar o cinto Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar No tempo da vaca gorda fiz economia, juntei um trocado Trabalhei por dia 24 horas com Nossa Senhora, pernei um bocado Quando fui trocar a grana, fiquei muito injuriado Porque o troco que eu tinha guardado estava desvalorizado Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar Na casa do capeta, apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar Há muito tempo que não como carne, isso lá no meu barraco já virou tabu Chego na cozinha de estampo, a panela e dou graças a Deus quando tem angú Tem muito bacana fazendo regime, emagrecendo somente por vaidade Mas essa minha magreza, falo com franqueza, é necessidade Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar Na casa do Coisa Ruim Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar Estou com a barriga nas costas, meu Deus, eu nem sei onde vou parar Apertar o cinto pra onde? Se já não tem mais lugar